O encontro de carros antigos aqui em Vilas do Atlântico marcou mais uma ação realizada pela LFTV em parceria com a CETOP, em prol do Maio Amarelo. A ação contou com a arrecadação de alimentos e itens para as vítimas da chuva. No evento, os condutores dos veículos antigos sinalizaram a importância de campanhas de trânsito como o Maio Amarelo, como uma forma de conscientizar os motoristas. Sempre bom você estar fazendo campanhas de trânsito. Toda campanha é válida, você está sempre conscientizando. Se você fizer uma campanha e atingir sempre 2, 3, 4, você está sempre crescendo a quantidade de pessoas que vão estar mais conectadas com o trânsito, com a lei. Então, é sempre bom estar fazendo campanha. E o Maio Amarelo, acho que deve se fortalecer todo ano, deve ter feito uma campanha sempre maior para que as pessoas entendam o que é o trânsito e se eduquem. Formas de como se ter uma direção segura e defensiva no trânsito e nos eventos que reúnem apreciadores de carros também foi o tema do encontro. No nosso caso, que são carros antigos, arrancadas já não acontecem. Porque o carro antigo tem que desfilar. Então, todo mundo seguro no seu cinto, um atrás do outro, acompanhando o comboio, para ir tudo certinho, na paz, na tranquilidade. E todo evento a gente recomenda que as pessoas não bebam, até porque bebida de direção não combina, e que mantenham a postura, né? Porque vem família, vem criança, vem pai, mulher e tal, para acompanhar o evento. Então, a gente tem que mostrar que está certinho. Acho que, em primeiro lugar, você deve entender que o transeunte, ele é a principal figura no trânsito. Então, você deve sempre respeitar ele, que é o pedestre, né? Então, se você sair de casa já com essa cabeça, pensando que você está dentro do carro, que teoricamente é uma arma, você pode matar uma pessoa atropelando. E você pensar que os pedestres estão sujeitos a serem vítimas de um acidente, então, já começa daí a sua consciência para o trânsito. Aí, você respeitar a faixa de pedestre, você ver uma pessoa atravessar, você parar para poder essa pessoa atravessar a faixa, você se preocupar com o idoso, entendeu? Respeitar as leis de trânsito, farol, cruzamentos. E também respeitar as outras pessoas que estão dirigindo, né? Tem motociclistas, tem ciclistas todos na via, então, você deve sempre estar atento a isso. A campanha contou com a parte social, onde cada participante contribuiu com doações para as vítimas das chuvas de Lauro de Freitas.